Prejudica, né? Porque de manhã ele não passou, eu fui a pé com o trabalho. E agora a noite vai precisar de novo? Não, agora eu precisaria, mas eu vou ficar aqui e se passar um outro, pra mim até que tem opção, né? Eu posso pegar o Jardim Brasília, mas todos os dias eu pego o Ouro Verde. Ai, quem trabalha precisa receber, né? Porque trabalhar recebendo já não tá muito fácil. E trabalhar sem receber é difícil, porque quem paga aluguel, o proprietário tem que receber também, né? Então, quem paga aluguel precisa receber e quem não paga também precisa receber, porque precisa comer, né? Se não precisasse, não estaria trabalhando. Ah, eu não posso falar assim. Pela situação das pessoas, dos funcionários também, que não recebem, né? Eu vejo pelo lado deles também, que deve ser muito difícil, mas pelo lado da empresa eles tinham que honrar, pelo menos com os salários deles, pra eles poderem estar exercendo a função deles de maneira certa, né? Que é estar correndo com o ônibus pra gente poder estar pegando. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.